Meus amigos, agora nós estamos trabalhando este e-book de músicas para o tempo comum. Para você adquiri-lo, o link vai estar aqui na descrição. Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Céus e terra, como força a glória Rosana nas alturas Santo 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 É o Senhor Santo 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 É o Senhor Bendito o que vem em nome do Senhor Rosana Rosana nas alturas Santo 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 É o Senhor Santo Santo É o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo 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 Santo